Olá, eu sou a Elisabeth do Vida Sem Câncer e hoje venho falar-lhe dos cogumelos. Sabia que os cogumelos são um excelente aliado na prevenção e tratamento do câncer? Um estudo realizado numa universidade australiana constatou que quem consome 75 gramas de cogumelos brancos todos os dias pode elevar os níveis do IgA na saliva. São anticorpos que neutralizam e impedem os vírus de entrarem no corpo em até 50%. Os cogumelos shiitake ajudam a baixar o colesterol, a perder peso e a reforçar o seu sistema imunitário. Os cogumelos são muito versáteis, mas se quiser simplificar, coloque-os na sopa que vai ficar muito saboroso.